Boa tarde a todos aqui do meu canal, a todos do YouTube, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, eu vim mostrar pra vocês um vídeo de compras que eu fiz pela Shopee, tá, gente? De panos de prato, eu comprei esses panos de prato pela Shopee, eu paguei 30 reais e 49 centavos. Eu sei que saiu pra mim cada um a 3 reais e 10 centavos, mais ou menos isso. Bem baratinho mesmo que ficou, tá, gente? A loja que eu comprei, essa aqui é Rubem Short, tá, gente? Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Chegou nessa embalagem aqui, lá no salão da minha irmã, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Os panos de prato. Teve uns que veio branquinhos, teve outros que veio até azul de tão branquinho, gente. Eu gostei, ele não veio muito transparente, tá? Ele é esse aqui, ó, textil H. Carvalho, legítimo pé de galinha. É, veio 10 unidades, tá, gente? Lindo, amei. Vou abrir aqui pra vocês verem. Vem, né? Eles são bem grandes, ó. Bem grandes mesmo. Vou medir agora pra vocês. A fita tá aqui, achei. Deixa eu medir aqui pra vocês. Eles vieram medindo de uma ponta na outra. Ele tá com 60, 70 centímetros por 40 de largura, gente. Muito bom, né? Eu comprei também essa linha aqui, Anny, tá, gente? Pra mim fazer o... as... a barrinha, tá? Que eu vou tá fazendo o barradinho, tá, gente? Comprei uma agulha 2 pra trabalhar com essa linha. Comprei também essas duas agulhas aqui pra fazer arremate. Agulha de tapeceiro que eu perdi a minha. E comprei também esse barbante. Paguei R$16,49. Ele é um rosa chá da marca Polo. Comprei aqui perto mesmo, no mercado. No mercado Aleixo. Aqui na Grovila, tá, gente? Esse daqui. Esse aqui eu comprei lá em Cuiabá, tá, gente? É isso, gente. Meu vídeo de comprinhas. Vim mostrar pra vocês esses panos de prato que eu comprei. Gostei muito. Eu comprei 10 pra mim testar. Gente, voltei aqui só pra dar tchau pra vocês, porque o vídeo cortou aí, deu memória cheia, tá, gente? Tô produzindo esse jogo de banheiro aqui, Vanessa Repaginado também, tá? E é isso. Eu vim só mostrar pra vocês as minhas comprinhas, tá? Porque pra mostrar pra vocês os panos de prato, né, gente? Que eu comprei. Que eu gostei bastante, tá? Um beijo grande. Fiquem todas com Deus. E na descrição do vídeo vai tá aonde eu comprei, tá, gente? Pela Shopee. Tchau, tchau!